Você não vai fazer nada e ainda quer que te pague. O Trolino precisa das minhas valiosas instruções. Você não quer que ele faça as coisas sozinho, quer? É muito difícil para ele. É verdade. Não sei o que faria sem ele. E você nem pode me culpar, já que quem perdeu aquele menino foi você. Odeio concordar com o Trol, mas ele está certo. Tenho uma teoria. Ele é um porquinho e animais como ele se perdem em mata. Ele pode ser devorado por lobos selvagens, que adoram pegar porcos. Pobre garotinho. Você sabe que nessas matas tem animais perigosos. Sua avó está aí de prova. Chega de bobagens. Está bem, vamos pagar vocês. Desde que encontrem aquele menino, são e salvo. Viu só? É fácil negociar com Vádias. Ué? Aonde está Yoko? Ela disse que precisou sair porque tinha um importante compromisso. Só não disse o que é. Não se preocupe. Suas namoradas três e quatro farão companhia a você. Bem, que remédio, né? A propósito, vou avisando para não ficar paquerando que não seja sua namorada. Sou a mais ciumenta das quatro. E outra coisa. Nem pense em terminar com minha amiga aqui. Ela já foi rejeitada por seis namorados diferentes. Ela está muito traumatizada com isso. Se ferir os sentimentos dela, juro que dou uma no seu enorme pingolim. Olá! Vocês devem ser Patrícia e Bolota, do grupo das Garotas de Roça. Estou certa? Como sabe de nós, garota nudista oriental? É que vocês e mais uma amiga sua são sócias do clube nudista Leire Godiva. De que eu e minha família fazemos parte. E eu sei que são garotas de roça, porque tem um blog em que eu mesma faço parte. Peraí! Como soube que estávamos nessa praia? É que também estou no blog de uma menina chamada Scarlete, que é sua irmã. Ela falou muito do seu grande peso. E ela falou que também tem uma prima de cabeça grande, que participou daquele programa de TV, e que todos estavam aqui. E pela lógica, vocês também estavam aqui. Certo! Quem é você afinal? Meu nome é Yoku Chan. E humildemente a namorada número dois de Menino de Pinto Grande. Olhe! Sentimos pelo que aconteceu a você. Mas admita que você nunca transou com uma mulher de forma tão intensa. Oh! Sim! Tão intensa que quase morri. Me deixe compensar isso. Se quiser, posso passar protetor solar por todo seu sensual corpo. Não tenho tempo pra isso. O meu chefe salva-vidas está me esperando. E ele não vai gostar de me ver. Aquele não parece o salva-vidas. É aquele sujeito boboca que faz favores a um sujeito careca e feioso.